Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Fabrício Pinho, corretor de imóveis. Hoje estou aqui em Mogi das Cruzes, no Parque Olímpico. Vou mostrar para vocês um sobrado, três dormitórios, uma suíche, duas vagas de garagem. Tem essa parte aqui do quintal, onde estou agora, tem um gramado aqui, ok? Excelente acabamento, preço aí, imperdível. Está aqui localizado na Avenida Júlio Simões, esse sobrado, ok? Tenho duas unidades disponíveis. Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Bora lá conhecer o imóvel. Bora lá pessoal, olha só. Aqui estamos na garagem, garagem para dois carros. Beleza? Coisa linda. Vamos lá conhecer o imóvel. São três dormitórios, ok? Uma suíche. Está na Avenida, bem localizado. Ó, cabe dois carros tranquilamente. Aqui a sala. Essa porta aqui também é muito bonita também, ó. Cozinha individual. Aqui temos a escada. Logo, logo vamos lá conhecer a parte de cima. Aqui temos um lavabo. Pedra travertina aí. Está muito bonito, dá um charme. Aqui dá para fazer uma dispensa, ó. Embaixo da escada, né? Aqui na cozinha, ó. Então dá para fazer uma dispensa aí. Essa pia é em granito, um metro e meio. Ok? Aqui temos um quintal. Temos um bom espaço aqui no quintal ainda. Sobradinho aí, gente. Vamos lá conhecer a parte de cima. Vamos lá. Aqui é a ponta legal. Bacana. Esse aqui gosta, gente. É... Sala e cozinha individual, né? Então... Isso é um belo de um sobrado. Aqui a parte de cima. Temos esse ral aqui, né? Entre os três dormitórios. Essa parte de vidro aqui, ó. Legal. Temos ali uma... Uma clarabóia ali, né? Dá uma iluminação aqui nessa parte. Uma coisa linda da escada. Aqui, ó. Temos um dormitório. Isso aqui fica de frente para a rua, né? Vou mostrar aqui até... Para vocês verem um pouquinho da rua. Olha. Olha. Imóvel bem localizado. Está localizado aqui na Avenida Júlio Simões, em Mojig das Cruzes. Faço acesso a Mojigurteoga, ao centro de Mojig também, pertinho do centro. Um quarto com bastante espaço também. São três dormitórios. Tem uma suíte. Vamos lá dar uma olhada aqui. O banheiro, ó. E aí... Está bem alto aqui também, tá vendo? Essa parte do banheiro é bem alta. Bonito, né? Dá aqui um revestimento em 3D. Legal. Olha o nicho aqui também, ó. Vamos lá ver a suíte. E aqui temos a suíte. Olha. Bem legal, né? Bem caprichado, sobrado. Aqui dá para o quintal. Isso, está aí para o quintal. Vocês dão uma olhada. Os vizinhos aí, ó. Legal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse belíssimo sobrado. Ele está muito bem localizado. Todas as informações em imóvel, medida, valores, condições de pagamento estão na descrição do vídeo. Assim como os meus contatos também. Qualquer dúvida ou qualquer dúvida para simulado, para ver as condições de entrada ou nas parcelas. Só me chamar. Agendamento de visita também. Estou à disposição. E é isso aí. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Deixa aquele like aí para a gente, beleza? E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Amém.